Olá assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês. A Mulher de Branco O moço que nos conta esse relato, diz que quando ele tinha entre 7 e 8 anos ele dormia no mesmo quarto que o irmão dele. E como aquele quarto era muito abafado, eles dormiam com a porta aberta. E naquela noite, quando deu meia noite, ele já estava pegando no sono. Quando o irmão dele começou a puxar ele e falou Acorda, uma mulher de branco acabou de passar pela porta e foi para a cozinha. E ele nem ligou para o que o irmão falou, ele achou que era o irmão tentando assustar ele de alguma forma, fazer alguma brincadeira. Só que nesse exato momento, a luz da cozinha acendeu. E alguém começou a mexer nas panelas, nos pratos, no escorredor de pratos, na pia até abriu a torneira. Ele e o irmão ficaram apavorados com a situação. E quando a luz da cozinha apagou, eles ficaram mais apavorados ainda. Não dava para ver nada. Da porta do quarto para fora, ficava a sala, que estava totalmente escura. Quando de repente, alguém passou pela porta. Pela porta do quarto deles, assim, que ficava aberta por causa do calor. E essa pessoa que passou pela porta, tinha o corpo todo branco. Era meio corcunda e era como se tivesse uma luz própria. E estava, parecia que coberto por um lençol. Essa pessoa passou pela porta e sumiu. No dia seguinte, ele perguntou para a mãe dele, se ela havia saído do quarto. E ela respondeu que não. Que nem se levantou da cama aquela noite. A mesma coisa o pai. Que diz que tem um sono muito pesado, e passou a noite toda dormindo. E até hoje, anos depois do acontecido, ele não faz ideia do que seja aquela pessoa que estava lá na casa dele. E ele ainda chama aquilo de a mulher de branco. Já que o corpo daquele negócio tinha um formato feminino. Galera, o troço acendeu a luz, mexeu na pia, apagou a luz de novo, passou na frente da porta do quarto dos meninos, era corcunda branco. Pelo amor de Deus, credo. Se você tem uma opinião a respeito, deixe aqui embaixo nos comentários. Se você gostou desse relato, deixe o seu joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E um beijo para você. Até o próximo relato. Tchau.